Você é nosso convidado especial. A Randara, o Diz do Brasil, estará em Sobral com um showroom exclusivo, que acontecerá do dia vinte e três ao dia vinte e cinco de agosto, das quatorze às vinte e uma horas, na rua Deputado João Adeodato seiscentos e dezenove, vizinho à rodoviária. Venha, uma grande oportunidade espera por você. Randara, o Diz do Brasil.